Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A Ucla, empresa que desenvolve a plataforma Speedtest para avaliar velocidade de internet, anunciou hoje o prêmio de rede de internet móvel mais rápida do Brasil no primeiro semestre de 2018. O título ficou com a operadora Claro, que alcançou média de 26 megabits de download e 9 megabits de upload. Em segundo lugar, ficou a Vivo e a TIM fecha o pódio. No geral, a velocidade média de download da internet brasileira no primeiro semestre ficou em 18 megabits por segundo. O Rio de Janeiro registrou os melhores índices de desempenho no país, seguido por São Paulo. E.